O CBV é formado por um corpo de especialistas e funcionários dedicados e qualificados que utilizam o que há de mais moderno na tecnologia oftalmológica para atender seus pacientes com competência e eficiência. O máximo do conforto e da dedicação se justifica pelas instalações completas e pelo cuidado total e familiar característico de uma equipe que garante a segurança nas consultas, exames, tratamentos e cirurgias a qualquer hora do dia. A principal característica médica do CBV é a integração entre prática clínica, ensino e pesquisa. O CBV mantém o compromisso da busca pelas melhores soluções para as necessidades de seus pacientes. Centro Brasileiro da Visão Conhecimento é tudo. Tecnologia é fundamental.